Por aqui, tudo está parado. No lote 29 da duplicação da BR-101, a situação está crítica por causa de processos licitatórios. Enquanto isso, o abandono do trecho gera uma série de problemas para a população e aos empresários locais. A nossa região está sendo prejudicada sobremaneira, porque todos os investimentos que viriam ao redor da nossa empresa estão sendo postergados. Esse retrabalho que se faz todos os dias com os caminhões, todos os dias com o transporte mais caro que existe na nossa região, está atrasando todos os dias as vidas das empresas aqui, prejudicando. Os moradores das margens da BR reclamam da situação. Então, imagina um irmão teu ou um filho teu todo dia pegar os pedacinhos. Faça chuva ou faça sol, eles têm que ir para ela. O trecho que interliga os municípios de Sombrio e Araranguá está em estado de alerta e existe a tensão redobrada dos motoristas. Bem, em função de que a rodovia está praticamente abandonada, a sinalização é precária, as condições da rodovia bastante precárias também, bastante buraco, a manutenção que está sendo feita, a manutenção paliativa vai sendo feita à medida que vai aparecendo os buracos, a sinalização precária e bastante desvio aqui na região, isso aí causa realmente um transtorno para os usuários da rodovia. Quatro das oito empresas que apresentaram licitação foram desclassificadas. Duas apresentaram recursos. O encerramento dessa etapa está previsto para meados de setembro. As obras devem ser iniciadas em outubro, mas o presidente da ACIVA, Cláudio Adamo, não acredita neste prazo. Eu acredito que comece em outubro, porque existem prazos legais para serem cumpridos. A justiça tem que julgar primeiro a viabilidade dessas empresas participarem ou não da licitação. Se elas entrarem e forem contempladas, as outras poderão entrar na justiça novamente, contestando essa aceitação da Triunfo e da DM. Então nós teremos aí provavelmente esse ano todo enrolado em questões jurídicas e questões de ordem de serviço. O presidente chama a atenção das entidades de classe políticas e órgãos superiores a tomarem um posicionamento para não permitirem que uma empresa que não atendeu as expectativas iniciais possa concorrer novamente à licitação. Isso para nós foi uma indignação. A sociedade reagiu e ninguém aceita esse tipo de coisa. Agora, semana passada, o DENIT desclassificou as duas por falta de compromisso, por falta técnica. E soubemos então que ela entrou na justiça reivindicando esse direito de participar dessa nova concorrência. Nós acreditamos que a justiça fará justiça e deixando essas duas empreiteiras de fora desse trecho. O contrato para a conclusão dos 26 quilômetros e do contorno prevê 18 meses de obra. Se o cronograma seguir sem nenhum previsto, a conclusão do lote 29 deve acontecer em março de 2012. Música 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 Música